E pela 18ª vez consecutiva, o Sindicato dos Bancários, em parceria com outras entidades, realiza a Semana do Trabalhador. A programação começa na terça-feira, 25 de abril, com a realização de uma tribuna livre, que debaterá a tão polêmica reforma previdenciária e trabalhista. Já é uma tradição do sindicato fazer essa Semana do Trabalhador, principalmente utilizando de temas que estão em evidência na nossa atual realidade. Nesse caso, os principais temas que serão discutidos é a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Então nós estipulamos um calendário. No dia 25 será debatido, nós mudamos, configuramos para tribuna livre. Por que tribuna livre? Para que as entidades participantes, Sindicato dos Bancários, APOS, POAB, Sinsprev, Instituto João Falcão, Comunicadores Livres, diversas entidades, Sindicato dos Jornalistas e diversas outras entidades, estarão nesta organização. No dia 28 haverá uma mobilização que acontecerá em todo o território brasileiro, e também em Barretos, entre as 10h e 15h, e toda a população está convidada a participar. Então são dois temas que nós vamos abordar, e o principal objetivo disso é mostrar para a sociedade que a tal modernidade proposta pelo governo federal nada mais é do que retirada de direitos. E a reforma da Previdência proposta pelo atual governo também nada mais é do que o sucateamento do SUS, sucateamento da Previdência Pública, né? Então nós vamos mostrar o que está por trás disso, é redução de benefícios, é retirada de direitos, então a sociedade precisa estar atenta, né? Porque isso vai afetar diretamente a população brasileira, né? E quem tem que pagar isso não é o povo. Então nós estamos conclamando no dia 28, é um outro calendário de atividade, né? É um dia nacional de greve, um dia nacional de luta. A 18ª semana do trabalhador termina com missa no dia 30 de abril. Será feito na paróquia Santa Ana e São Joaquim, às 19h30, né? E é aberto, lembrando que é aberto ao público, tá? Toda a programação. Toda a programação.